Oi gente, como é que vocês estão? Quarto dia hoje, a gente fez uma programação de passar no colégio onde estudamos, que é um dos nossos objetivos dessa viagem, afinal eu e minhas amigas estamos completando 10 anos de amizade, então por isso a nossa reunião aqui no Rio de Janeiro, mas a gente não agendou, então a gente não conseguiu entrar no colégio onde a gente estudou, mas tiramos as fotos, vou deixar aí para vocês, e agora estamos aqui no Catete, aqui tem um museu, daqui a pouquinho a gente vai entrar, estamos esperando abrir, enquanto isso a gente está no jardim aqui, que é muito bonito, eu vou deixar aí para vocês verem e curtirem um pouquinho desse momento junto com a gente, vamos lá? É uma estátua de tartarugas? Cadê? Ali, ó, é uma tartaruga Olha, quando ela vira para a toalha, a toalha vai pensar que nós estamos perdendo água, né? De repente eles... Isso é legal bater uma foto ali, ó, no monopone, no mosquito ali, para bater a foto lá e atrapalhar Ah, acho que eu vou me chamar aqui Ih, queridinho Só não vale atacar, Fih Amiga, eu estou pedindo naturalidade, mas estou com um pouquinho de medo É que eles correm atrás Ai, veio bem na nossa direção, você viu? Vai Cadê Carol? Tá perdido Tá perdido Quero ver Quero ver Quero ver Muito En Gostar Então é muito engraçado Ahahahah Todo mundo tem foto isine soado Será que é fundo? É... Teste aí! E aí, galera, ó, ainda tá tendo vacinação aqui próximo. Uma salinha aqui, ó. Desculpa, mas aí engarrafamento. Eu também. É a casa, hein? Que lindo! É a casa. Aí o peste, né? Olha, gente, a maquete. A gente estava aqui na parte do jardim. E agora a gente está bem aqui, que é o Palácio do Catete. A gente está aqui. Legal. Essa aqui é a sala de reunião, né? A gente está aqui. E aí A gente está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vale a pena, hein? Tchau. 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 É muito louco para o pai, sério. Não estou pensando em nada na viagem. É um monte de viver, família. Acho que viver é mais importante. Não, e o pior é que a gente tem, tipo, registros da foto, sabe? Tenho aqui? Tenho. Quer trocar? Pimenta aqui? Não, mas eu olhei assim, é porque eu vi muito vermelho, é isso? Não, pronto, amiga. É, melhor. Continua aí. Caki. Ah, é, caki. Caki tem gosto de quê? Lembra tomate mesmo? Não. Você nunca comeu? É um gostinho. Eu fico achando que esse tem lá. É um gostinho. Só que é bem docinho. É, gente, nunca é fácil despedir delas. Mas, enfim, né? Chegou a hora. Espero que vocês tenham gostado do nosso roteiro e que a gente possa ter viagens em breve para compartilhar com vocês. Então, é isso. Valeu demais e até a próxima. Até a próxima.